Mentiram para você! Já te disseram para você ficar longe da Bolsa de Valores? Já te falaram que esse negócio de Bolsa é muito complicado? Alguém já te falou que a Bolsa de Valores é só para ricos? Ou que só quem tem muito dinheiro consegue investir em ações? Pior ainda, já te falaram que a Bolsa é um cassino, onde um monte de gente já perdeu muito dinheiro, mas a verdade é que tudo isso que falam por aí são fábulas, lendas, são verdadeiros mitos que contam para você, vindos de pessoas que não sabem investir ou que talvez tenham até perdido dinheiro na Bolsa, porque se aventuraram nela sem conhecer. E eu vou te provar porque elas estão mentindo para você. Eu sou Marcelo Veiga, bacharel em Direito, jornalista, consultor financeiro, graduado pela Fundação Getúlio Vargas, autor dos livros Só Não é Rico Quem Não Quer, Fábrica de Milionários Você já deve ter escutado de conhecidos, de amigos e até de familiares que a Bolsa de Valores é um lugar perigoso ou arriscado? Isso é muito comum no Brasil, onde existem muitas opiniões equivocadas. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre estes mitos e mentiras que as pessoas falam sobre a Bolsa. E eu espero te mostrar que o mercado de ações, muito diferente do que muita gente diz, é o único lugar seguro e rentável para se investir. Ninguém enriquece aplicando em banco, ninguém enriquece aplicando no Tesouro Direto ou fazendo Previdência Privada. Todos esses produtos são feitos para enriquecer apenas os banqueiros e não você. A grande verdade é que investimento em Bolsa de Valores é o melhor lugar do mundo para se investir. É onde os banqueiros investem o dinheiro deles, é onde eles não querem que você saiba que é simples e fácil investir nesse mercado. E melhor, você pode começar com muito pouco, a partir de 100 reais e você ganha muitíssimo mais que qualquer produto bancário. Historicamente a Bolsa de Valores bate qualquer outro tipo de investimento e a maioria das pessoas perdem grandes oportunidades de enriquecer por causa de alguns mitos e mentiras que a gente criou o hábito de acreditar. Você precisa aprender que, primeiro, primeiro, que você pode começar a investir na Bolsa com muito pouco, a partir de 100 reais, segundo, que a Bolsa de Valores é o lugar mais seguro do mundo para se investir e é impossível perder dinheiro na Bolsa. No plano Collor, quando foram confiscadas todas as poupanças e contas correntes das pessoas, o único lugar onde o Collor não conseguiu mexer foi nas ações das empresas. Todos os acionistas das empresas tiveram os seus patrimônios preservados. Terceiro, o único risco em investir em ações e que faz alguns aventureiros desinformados perderem dinheiro na Bolsa, está relacionado apenas à falta de informação e de conhecimento. E quarto, a Bolsa de Valores tem muitas armadilhas e aventurar-se nela sem conhecimento com certeza é perigoso. Mas, quando se sabe o que está fazendo, é o único lugar onde se pode enriquecer a médio prazo, mesmo investindo modestas quantias. Quer saber? Você pode estar perdendo a maior chance de enriquecer da sua vida, apenas porque tem escutado um monte de mentiras e mitos sobre o mercado de ações. De quantas pessoas você já ouviu dizer que o mercado de ações é muito arriscado? A Bolsa de Valores só é arriscada para quem não tem ideia de como investir nela e acabam colocando o seu dinheiro em dicas de sites ou revistas ou porque ouviu falar que alguém tipou. Se você tratar a Bolsa de Valores como um cassino, você estará especulando e não investindo, estará fazendo apostas como qualquer outro tipo de jogador de jogos de azar. E isso não é ser um investidor definitivamente. Isso, com certeza, é muito arriscado. Mas, se você sabe investir, conhece as estratégias corretas, sabe escolher uma corretora confiável, sabe operar um home broker pelo seu computador, se você conhece as armadilhas desse mercado e sabe como evitá-las, E ainda, se você sabe onde encontrar as informações confiáveis de quais empresas investir, provavelmente você fará muito dinheiro no mercado de ações. Como diz um dos maiores investidores da Bolsa de Valores brasileira, que começou a vida com um engraxate, o Luiz Barsi Filho, Ele diz que é impossível perder dinheiro na Bolsa e diz ainda mais, ele fala que qualquer um pode se tornar o rei da Bolsa. Ele diz isso porque hoje ele é conhecido como o rei da Bolsa. Começou como engraxate e hoje tem quase dois bilhões de reais em ações. Como diz outro bilionário da Bolsa de Valores, o americano Warren Buffet, um dos homens mais ricos do mundo, que também começou do zero como entregador de jornais e hoje tem cerca de 75 bilhões de dólares. Ele diz, o único risco da Bolsa vem de não saber o que está fazendo. O único risco da Bolsa vem de não saber o que está fazendo. Um índio, quando chega pela primeira vez na civilização, pode morrer atropelado se tentar atravessar uma rua, porque ele não conhece onde está pisando. A mesma coisa é na Bolsa de Valores. Ela é o lugar mais seguro e rentável do mundo para se investir. Mas, quando as pessoas escutam, quem não entende, acabam acreditando em mitos e mentiras e deixam de experimentar uma das maiores oportunidades de enriquecimento que podem existir. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, visite o site do curso Como Enriquecer na Bolsa. Escute o testemunho de algumas das centenas de alunos em mais de 12 países que já fizeram o curso. Qualquer pessoa pode investir no mercado de ações. Arriscado é terminar a vida dependendo do INSS. Arriscado é continuar acreditando que aplicar em banco seja investimento, quando não é. Arriscado é não investir uma pequena parte do que você ganha para fazer um teste, para verificar se isso que eu te falo é verdade. É o seu futuro e da sua família que está em jogo. Dê uma oportunidade a você mesmo. Então, o cerne dessa questão para eliminar essas crenças negativas sobre a Bolsa de Valores é o conhecimento. E o mais incrível disso é que não é preciso ser um especialista para ter sucesso nesse mercado. Um conhecimento mínimo já é suficiente para acabar com todas essas crenças erradas e torná-lo um investidor de sucesso neste mercado. Como várias coisas na vida, boa parte do risco pode ser controlado pelo seu comportamento. Dirigir um carro pode ser muito arriscado ou não. Tudo vai depender do modo como você dirige. Na Bolsa de Valores, além do conhecimento e comportamento, você pode gerenciar o risco usando estratégias de controle de risco. Se você sonha em ter independência financeira, mas não guarda dinheiro todo mês para isso, você vai ficar realmente correndo um grande risco de terminar muito mal a sua vida. Lembre-se, a história tem mostrado que as melhores rentabilidades ao longo dos tempos são construídas no mercado de ações. Grandes fortunas têm sido feitas nas Bolsas e hoje qualquer pessoa tem acesso a elas a partir do seu computador, do conforto da sua casa. E não esqueça de se inscrever neste canal para receber dicas de investimentos e visite o site do comoenriquecernabolsa.com.br Tem um link aqui abaixo na descrição desse vídeo e visite também o meu blog pessoal em marcelovega.com.br Espero te ver de novo e Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho